Olá, aos amigos que vão assistir a mais esse vídeo da Desconstruindo Ideias, hoje, esse vídeo de hoje é a parte 2 da minha série chamada A Pátria Não Existe Certo? Então vamos ver, vamos entender por que a pátria não existe Olha só, aqui o que vocês estão vendo, isso aqui é uma ilha, aqui tem um oceano em volta da ilha E essa ilha é habitada por pessoas, essas pessoas estão livres, essas pessoas estão felizes, sabe? Não tem ninguém comandando elas, não tem ninguém escravizando, não tem ninguém governando Lembrando que governar e escravizar é basicamente a mesma coisa Só que, ó, isso vai acabar agora E por que que vai acabar? Vai acabar porque eu sou um cara muito esperto e eu quero me dar bem em cima dessas pessoas E eu vou fazer os trouxas fazerem o meu jogo Quer ver? Vamos ver como é que a gente faz isso? Olha só, eu vou pegar aqui uma parte dessa ilha Vou meter uma cerca nela, certo? Vou meter uma fronteira aqui E aí eu vou chegar nessas pessoas e vou fazer todo um discurso bonito Oh cara, essa fronteira é pro nosso bem Vamos se organizar, mas claro que o vamos se organizar é Deixa eu organizar vocês, deixa eu governar vocês E a partir de agora a gente é uma pátria Olha só que bonito A gente tem uma bandeira A gente tem uma bandeira agora A gente é uma pátria Beleza, os trouxas acreditaram Só que, claro Eu não sou o único aqui que é esperto e quer se dar bem Vão ter outros trouxas Quer dizer, vão ter outros espertos aqui que vão querer se dar bem Eles vão fazer o que? Vão traçar suas próprias fronteiras aqui E pronto Estão criados os países Eu sou o país do noroeste Aqui faz fronteira comigo o país do centro-oeste Aqui tem o país do nordeste e o país do sudeste Beleza? Esses são os países aqui nessa ilha E cada um desses países tem a sua própria bandeira aqui Então, ó Esse tem a bandeira deles Esse aqui tem a bandeira deles, ó Esse aqui, eles têm a bandeira deles também, ó Beleza? Então, é isso Cada Cada país aqui tem a sua própria bandeira E o seu próprio território cercado por fronteira Dentro de cada fronteira Tem os trouxas acreditando que são uma pátria Que são um país Que, sabe, aquele sentimento de nação que ninguém sabe nem o que quer Ninguém sabe nem o que é uma pátria Mas está todo mundo insuflado Só que, claro A coisa vai ficar mais interessante ainda Porque é o seguinte Em cada um desses países Tem um esperto que quer se dar bem Aqui no meu país tem eu E aqui nos outros três países Tem mais três espertos aqui Que querem se dar bem Aí eu chego Me reúno neles E... E falo assim para os caras Cara Ó, vamos fazer o seguinte Eu quero lucrar Vocês querem lucrar também A gente já insuflou um sentimento patriótico neles É, vamos fazer uma guerra aqui Para a gente ganhar dinheiro vendendo armas E os trouxas comprando arma para se matar Vamos Isso é uma ideia legal pra caralho Vamos fazer isso Então, beleza Aqui, ó O que que acontece Aqui, ó Eu fomento o seguinte, ó É Gente, nós somos uma pátria É, vamos É, nós somos a pátria do noroeste E a gente precisa odiar A pátria do centro-oeste Por qualquer motivo É, vamos Vamos fazer uma guerra Para dominar territórios Em nome da pátria Aí, beleza Enquanto isso Do outro lado O país do centro-oeste Está fazendo o mesmo discurso E os trouxas caindo Aí, beleza Aqui, ó O que que acontece É, vai ter todo um alistamento Um alistamento obrigatório, claro Porque para poder faturar em cima da guerra É, precisa ter um alistamento obrigatório Ou então pode até ter um alistamento voluntário Mas isso só se tiver um sentimento patriótico assim Tão grande Que os trouxas queiram lutar por você Aí, beleza Está aqui, ó Os trouxas estão lutando Aqui, ó Meu cu está enchendo de dinheiro aqui Com a venda de armas O cu do cara do outro lado Está enchendo de dinheiro também Com a venda de armas E pronto Criou-se um sentimento patriótico Criou-se a ideia de fronteira A ideia de que Só por A ideia de que Nós somos uma pátria E nós somos melhores Do que os outros caras Que estão do outro lado da fronteira Nós somos os melhores Nós somos a pátria amada Do noroeste E pronto Estamos ganhando dinheiro aqui em cima dos trouxas A questão é Todas as nações Que existiram até hoje Todos os estados As cidades-estados Os impérios Eles basicamente se fizeram Desse jeito Com espertos querendo ter poder E com trouxas acreditando que estavam morrendo Em nome de uma pátria Que sequer existe E que eles sequer sabem o que é essa pátria Pela qual eles estavam lutando Assim se faz o O sentimento patriótico E E os espertos lucram em cima disso Esta foi a segunda parte De a pátria não existe É sempre bom lembrar Que todo Todo sentimento de patriotismo Ele vai levar A isso aqui Ele vai levar A divisão Entre povos Que no final das contas São a mesma coisa Aqui é todo mundo igual O cara que nasce desse lado Não tem nada de diferente Do cara que nasce desse Mas sempre vai ter alguém Que vai fazer Acreditar Que existe Essa diferença Pra que Pra que se crie guerra em cima Beleza? Esse foi o meu recado de hoje Da Desconstruindo Ideias Não deixe de curtir a página No Facebook Desconstruindo Ideias Não deixe de se inscrever No canal no Youtube De mesmo nome Desconstruindo Ideias Eu ainda farei Mais vídeos Explicando Outros pormenores Explicando Outros aspectos Do patriotismo Explicando Por que Que o patriotismo É uma ideia imbecil Beleza? Até mais ver Ah, e só pra relembrar Ordem e progresso É coisa de fascista Certo?